Será que o YouCine vale a pena? Será que compensa utilizar o aplicativo do YouCine para conseguir ver filmes e ver séries sem travamentos? Eu vou te revelar aqui nesse vídeo informações importantes sobre o aplicativo do YouCine. Tem muita gente reclamando do aplicativo, então vou te revelar aqui tudo sobre esse aplicativo. Se você está pensando em comprar e utilizar o aplicativo, assista esse vídeo aqui até o final. Basicamente o aplicativo do YouCine é um aplicativo de streaming, onde você consegue ter acesso a um catálogo bem grande de filmes, de séries, canais abertos e canais fechados também. Tem muita gente que acha que o aplicativo do YouCine é um aplicativo gratuito. O YouCine por muito tempo foi um aplicativo gratuito. Eu mesmo posso dizer que o YouCine por muito, muito, muito tempo. Mas hoje em dia o YouCine não é mais gratuito, ele é um aplicativo que é pago agora. E o preço que você paga nele é cerca de R$16,80 por mês. Então você não tem essa possibilidade de você utilizar mais o aplicativo do YouCine gratuito. Não existe mais o YouCine gratuito. Se você quiser realmente querer utilizar, você vai ter que pagar cerca de R$16,80. E esse que é um grande problema, porque a cataralização que o YouCine tem, as pessoas têm reclamado bastante. E principalmente em relação ao travamento e em relação ao delay. Então se você quer ver algum tipo de conteúdo, principalmente se for ao vivo, você vai ter muito travamento. Mesmo que você tenha uma internet um pouquinho mais forte, você vai sofrer com travamento. Eu aqui mesmo já não assino mais o YouCine. Já tem algumas semanas que eu não assino mais. Por conta disso, está tendo muito travamento. Então a gente paga R$16,00. A gente vai no suporte reclamar de que está tendo muito travamento, está tendo muito delay. Eles simplesmente não resolvem o problema. Então eu vou te deixar aqui, pessoal, de recomendação, um aplicativo muito bom, que pode ser o substituto ideal para você que está utilizando o YouCine. Que é o aplicativo do GoldCast TV. Inclusive, o GoldCast TV é mais barato do que o próprio YouCine. Tem muita gente que fala que o YouCine é barato, não tem problema de estar travando e tal. O GoldCast TV custa cerca de R$147,00. Na onde você paga apenas uma única vez. Se você for dividir esse valor em 12 vezes, sai mais barato do que você pagaria no YouCine anualmente. Ok? Sai por R$13,00 por mês, se eu não me engano. Então sai muito mais em conta. Fora que no GoldCast TV você vai ter acesso a mais conteúdos. O GoldCast TV tem cerca de 40 a 50 mil conteúdos. Eu vou deixar o site do GoldCast TV, já de antemão, aqui embaixo nos comentários aqui desse vídeo fixado. E também aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você entrar lá e você vai ver por dentro como é que funciona o aplicativo do GoldCast TV. Em relação ao conteúdo, tem cerca de 40 a 50 mil. Tem filmes, tem séries, tem canais abertos, tem canais fechados. Futebol, tem canal adulto lá pra você que gosta de ver esse tipo de conteúdo. Tem anime também. Todos os tipos de conteúdo que você quiser encontrar, você vai encontrar no GoldCast TV. Até aqueles filmes dos anos 60, se você for lembrar, vai ter no GoldCast TV. Então é um aplicativo muito bom, um aplicativo muito completo. E fora que tem um custo-benefício enorme, porque você consegue utilizar o GoldCast TV em qualquer dispositivo. E o Cine, você só conseguiu utilizar ele pelo celular, Android e também ali pela sua televisão. O GoldCast TV funciona em televisão antiga, televisão nova, TV Box, Fire TV Stick, Chromecast. Ele funciona em Android e iOS também, em computador. Então o GoldCast TV tem essa possibilidade de você estar conseguindo utilizar ele em qualquer dispositivo. Coisa que no Eucine você não consegue fazer. Fora que também que o servidor do GoldCast TV é um servidor muito, muito melhor do que o servidor, por exemplo, do Eucine. Então em relação a um atravamento, você pode ficar despreocupado sobre isso, ok? Então mesmo que você tenha internet um pouquinho mais fraca, não tem problema. O GoldCast TV tem um servidor excelente. E qualquer dúvida que você tiver, algum problema que eu acho muito difícil de você ter, você pode solucionar o suporte do GoldCast TV via WhatsApp. Você vai ter o suporte via WhatsApp do GoldCast TV. Então qualquer dúvida que você tiver em relação ao aplicativo do GoldCast TV, você consegue solucionar um suporte rapidamente, coisa que você não conseguia no Eucine. Então você tirava alguma dúvida com o suporte e para eles responderem, pessoal, era cerca de dois dias, três dias e às vezes assim nem respondia. Então ficava por isso mesmo. Então acabei que não assinei mais o Eucine. Estou utilizando aqui o GoldCast TV, estou gostando bastante e é o aplicativo que eu recomendo. E como eu disse, o site do GoldCast TV vai estar logo aqui embaixo, tudo fixado. nos comentários e na descrição aqui desse vídeo. Eu espero que esse vídeo que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao Eucine, ao GoldCast TV, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá? Deixa o gostei. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.